Salve para todos, esta semana estamos de volta com Pera Sátima E, que na sinagoga se vão ler de maneira junta, quer dizer, mas nós aproveitamos o que podemos tirar de lições para a vida desta Pera Sátima. Está sabido que cada Pera Sátima tem um conteúdo profundo e nós devemos buscar a mensagem que nós temos semanalmente para melhorar a qualidade de vida de cada um e um. Dentro da Torá, nós temos a quantidade de letras que estão ligadas a cada alma de cada judeu judeu, assim como o nome Mosê, Mosê Rabenu, a alma de Mosê estava ligada a todo o poder de Israel, a Torá, que é Torá de Mosê, de alguma maneira, a Torá Divina também está ligada a essa comunicação. Devemos ver cada Pera Sátima e Pera Sátima como uma oportunidade para a nossa vida. Ele é mais feliz, o poder de Israel faz uma longa caminhada pelo deserto por 40 anos, um lugar que vai servir de escola para Amistrael, para aprender a receber os mandamentos. Assim como o Egito sirviu de alguma maneira como escola para poder receber depois da Torá, porque a pessoa se deve acostumar a receber ordens. Nossos sábios nos explicaram o benefício de poder acatar as ordens divinas, todas as contas, todas as mãos satorais para nosso benefício. A Kadosh Baruchu não precisa de nós e nós sim precisamos de a Kadosh Baruchu. Alpi Hashem e a Hanum de Alpi Hashem e Saul. Através da boca de Hashem de Deus, nós vamos a estacionar. Através da boca de Hashem, nós vamos a partir. Nós aprendemos nesta Pera Sátima a importância de cada estação da vida, de cada momento da vida. A vida é feita de estações, de aprendizados. A pessoa precisa passar pelo laboratório da vida para tirar conclusões e somar em la vida e saber que aquilo que lhe passou sirveu de alguma maneira para fortalecer a vida dele. Nós nos encontramos em esta Pera Sátima com uma situação memorável para o povo de Israel, na qual teve duas tribos do povo de Israel que falaram para Mose Rabeno que eles não queriam atravessar o Jordão. Eles queriam falar do outro lado do Jordão sem atravessá-lo porque lá teria alimento para os animais e eles teriam maiores riquezas. E aí eles levaram um chamado de atenção de Mose Rabeno. E nossos sábios aprenderam disso, que muitas vezes nos confundimos o importante, o principal com aquilo que é secundário, aquilo que não vai levar a nada na vida. Muitas vezes nos dizemos Nós temos Você tem que primeiro em sua vida estacionar do lado de um Mishkan. O povo de Israel sempre esteve rodeado pelo tabernáculo, pelo migdash, pelo santuário, pelo Moshe Yaharão, pelo Levi, e assim o povo de Israel. Saber que é importante e que é menos importante. O importante, vocês se lembram, a qual Iacobabino ia ser levado para o Egito, a terra de Gósem, mas antes de ele ir para o Egito, mandou a seu filho Yehudá, um homem corajoso, um homem que tem determinação. Ele, antes de levar a família, ele foi montar uma escola. Ele abriu uma escola, abriu uma yeshiva, abriu um cachorro e depois trouxe a família. De alguma maneira, a Torá nos está dando prioridade. Donde você tem que fazer ênfase e onde você tem que relaxar? Donde você tem que investir e onde você tem que ficar passivo? Primeiro é a família, é a Torá, é o Mishkan, é o tabernáculo, é tudo aquilo que tem que ver com a sua alma e com a sua família. E depois você pode criar seu gado, você pode aumentar sua riqueza. Mas se você pensa, primeiro vem a riqueza, depois vem a educação, seguramente nós não vamos a chegar a nenhum lugar com efetividade. Aqui a Torá abre o óleo para Amistrael, abre o óleo para todos e nos mostra de que maneira devemos pensar. En a época de antes, quando alguém buscava um chido, buscava uma mulher para seu filho, ou buscava um jatã, um noivo para sua filha, ele buscava alguns quilômetros de onde ele morava. Hoje, como está o mundo, devemos buscar mais perto. Quer dizer, do lado da sinagoga, do lado do Batemidrash. E saber dar um enfoque positivo, ao final das contas, nós nos podemos enganar que este mundo é esse esforço. Você pode chegar sem enganar que se ele trabalha muito, vai ganhar muito. Se ele trabalha pouco, vai ganhar pouco. Não funciona assim com o povo de Israel. Você tem que dar primeiro um enfoque. Assim é que Moshe Rabbenu chamou a atenção a estas tribos e falou para eles. Vocês estão preocupados com a matéria, com a parte física, com os prazeres, mas vocês não estão preocupados com a continuidade. A continuidade do povo de Israel, depois de dois mil anos, ela vem do lado de nossas casas de estúdio, onde a gente pode melhorar nossa qualidade humana. Bezat Shem, espero que Borah Olam ilumine através da Torá. A Torá é luz. A Torá foi chamada Or. O povo de Israel chegou a onde chegou, depois de dois mil anos de Galut, é porque ele teve luz e teve energia e alegria para continuar o caminho da eternidade. Bezat Shem, o Senhor abençoe colocando as prioridades e os benefícios que trazem conservar a nossa Torá, a nossa cultura, a Diada Goel, Vimera, me ameno. Shabbat Shalom Memorah.